Música Olhar, olhar, olhar Olhar, olhar, olhar Olhar, olhar, olhar É estranho essa história, você... O cara vem tirar uma foto, você... Eu não vou ver a foto no site Eu não conheço a pessoa, parece que eu nunca vi a pessoa na vida Eu procuro olhar pro rosto Pra guardar aquela imagem da pessoa Vem, vem, vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem É isso aí, campeão é campeão Sem comentários, que é bom, papo é isso Um, dois, tem roupa Um, dois, tem roupa Um, dois, tem roupa Um, dois, tem roupa Atrevesar Tchau, linda! Tchau, linda! Tchau!